Fala, torcedor e torcedora do Inter. Espero que esteja tudo bem contigo. Desde segunda-feira não se fala em outra coisa no Rio Grande do Sul, a não ser sobre a suposta negociação do Inter com o lateral Daniel Alves. É a pauta principal dos principais programas esportivos do Estado e também dos maiores portais que cobrem a dupla Grenal aqui no Rio Grande do Sul. Há muitas versões, há versões de alguns jornalistas que afirmam que há sim uma negociação do Inter com o Daniel Alves, também há uma versão do clube que nega. Mas enfim, é um assunto que está gerando polêmica, está gerando também muitas discussões nas redes sociais entre torcedores favoráveis à contratação do Daniel Alves e torcedores contrários. E na manhã desta quarta-feira, Paulo Brax, diretor executivo do Internacional, concedeu uma entrevista à Rádio Grenal, onde falou sobre esta situação e foi bem incisivo em relação a Daniel Alves. Além do lateral Daniel Alves, o Paulo Brax também falou sobre o lateral Saravia, que tem o seu contrato de empréstimo terminando com o Inter no final deste ano. Mas antes de falarmos sobre esta entrevista e eu trazer essas informações para vocês, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, te inscreve, clica aqui embaixo em inscrever-se, já ativa as notificações para receber todos os conteúdos do canal no teu celular, no teu computador, na tua Smart TV, enfim, onde tu costuma assistir o YouTube. E também já te convido para deixar o teu like nesse vídeo, para ajudar com o algoritmo do YouTube, para ele recomendar para outros colorados e o canal seguir crescendo, é claro, graças a cada um de vocês. Bom, vamos começar falando então sobre o Saravia. O Saravia tem seu contrato terminando com o Inter no final deste ano, já está em segundo contrato de empréstimo com o Colorado, ele pertence ao Porto de Portugal e o Paulo Brax falou sobre isto, ele ressaltou a ótima relação que o Inter tem com o Porto, mas disse que neste momento não há nenhuma conversa entre o Colorado e o time de Portugal. Ou seja, mesmo com o contrato terminando no final deste ano, nós estamos no dia 22 de setembro, neste momento não há sequer uma conversa oficial entre o Inter e o Porto para tentar um improvável terceiro empréstimo ou negociar uma compra do Saravia. Então, neste momento não temos nada em relação ao lateral. Mas, em compensação, o que é pauta em todos os cantos este segunda-feira é a suposta negociação do Inter com o Daniel Alves. E o Paulo Brax seguiu a linha que o clube tem adotado. O clube afirma que não há sequer uma negociação com o jogador, diz que não há nada entre o Inter e o atleta. Em compensação, o Cristiano Silva da Rádio Guaíba, também pessoal de GZH, do Globo Esporte, já falaram que há sim uma proposta do Inter para o Daniel Alves. Paulo Brax foi bem incisivo nesta entrevista à Rádio Grenal. Ele definiu como zero a chance de o Daniel Alves jogar no Internacional. Ele deixou claro que não há nenhuma proposta e nunca houve nenhuma proposta do Inter pelo lateral. Ele disse que não há nenhuma proposta na mesa por Daniel Alves, que Daniel Alves não atuará, não jogará no Internacional e que a chance é zero. Então, para quem tem esperanças de Daniel Alves jogar no Internacional, quer esta contratação, Paulo Brax jogou água no chope. Não há nenhuma chance de Daniel Alves vir jogar no Internacional. Esta é a posição oficial do clube, que já havia sido dita pelo Emílio Papalelzinho, também pela diretoria colorada e agora reafirmada por Paulo Brax. Eu acredito que o Daniel Alves vai acabar no Flamengo, caso o Flamengo realmente esteja interessado no jogador, como são as informações. E eu, como falei também já por aqui, não gostaria de Daniel Alves neste momento no Inter, não acho que agregaria tanto assim o custo-benefício. Eu não sei se seria bom, mas respeito e entendo também quem quer ele, pois é um grande jogador, é um jogador multicampeão. Mas, zero chance dele atuar no Internacional, segundo Paulo Brax. Pra ti que acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Já te peço, novamente, caso seja a tua primeira vez por aqui, esteja conhecendo o canal, te inscreve. E também te convido a se tornar membro aqui do canal, com 15 pilinhas por mês, tu ajuda ainda mais no crescimento e no trabalho por aqui. Tá bom? Deixa teu comentário aqui embaixo, o que tu acha dessas situações de Sarave e Daniel Alves. Tu acha que pode ser um despiste de Paulo Brax, da diretoria colorada, ou realmente não tem nada? Eu acredito agora na versão realmente oficial, de que não há nada entre o Inter e o Daniel Alves. Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau, tchau.